Cruzeiro avança para a contratação de Gabriel Verón, do Porto, superando o Internacional. O brasileiro de 21 anos está perto de retornar após dificuldades no Porto e uma série de lesões. O acordo seria por empréstimo, com chances de o clube mineiro adquirir os direitos econômicos do jogador. O time celeste se destacou na negociação pelo empréstimo de uma temporada de Verón, vencendo a disputa com o Internacional, que também buscava o jogador. O contrato em vias de assinatura representa um reforço promissor para o setor ofensivo do Cruzeiro, caso os trâmites burocráticos sejam finalizados. O interesse de outros clubes brasileiros foi sondado, mas o Cruzeiro se mostra mais avançado no processo. O valor da compra dos direitos econômicos gira em torno dos 10 milhões de euros, uma cifra próxima ao montante pago pelo Porto ao Palmeiras quando adquiriu Verón, 10,2 milhões de euros. Esse detalhe ainda precisa ser confirmado entre as partes e incluído no contrato. Verón, conhecido por atuar pelas laterais do campo, é visto como uma alternativa para suprir a ausência de Bruno Rodrigues, que se transferiu para o Palmeiras. O Cruzeiro, porém, opta por não comentar sobre negociações em andamento. No cenário português, Verón enfrentou dificuldades, lidando com lesões que o afastaram dos gramados por períodos significativos. Sua passagem pelo Porto incluiu uma mialgia logo após a contratação, seguida por uma lesão no tornozelo no início deste ano, limitando sua participação a 26 partidas e um gol marcado na temporada. Na atual temporada europeia, Verón enfrentou problemas físicos, não tendo atuado pela equipe principal do Porto. Sofreu uma lesão muscular durante o período de férias no Brasil e, na pré-temporada, teve outro revés, desta vez na coxa esquerda. Seu último jogo foi pelo time B do Porto, na segunda divisão de Portugal, no início de outubro. Essa possível transferência representa o segundo negócio entre a gestão de Ronaldo e o Porto, após o empréstimo do zagueiro João Marcelo ao time mineiro, que também inclui uma opção de compra dos direitos econômicos. Os bastidores do Cruzeiro revelam um interesse antigo no acerto com Nicolás Larcamon, cujo rastreamento e avaliação faziam parte de um amplo projeto de busca por treinadores. Antes mesmo de sua demissão do León, no México, o novo técnico já estava no radar da diretoria celeste. O anúncio de Larcamon veio quase duas semanas após o término do Campeonato Brasileiro, mas a jornada até essa escolha foi marcada por um extenso processo. A procura por um comandante envolveu nomes como Gabriel Milito e Tiago Carpini, passando por negociações quase concretizadas com Fernando Gago, até chegar à confirmação do ex-técnico do León. O contato inicial entre Cruzeiro e Larcamon aconteceu nos primeiros dias de dezembro, enquanto o León se preparava para o Mundial de Clubes. Após duas semanas de idas e vindas no mercado, o argentino foi oficialmente anunciado como o novo técnico do clube. O argentino já estava sendo observado pela gestão do Cruzeiro desde seu trabalho no Puebla, no México, antes mesmo de sua passagem pelo León. Ele fazia parte de uma lista de jovens treinadores que o clube considerava com potencial para futuramente comandar a equipe. Esse monitoramento constante levava em conta não só as habilidades técnicas, mas também a compatibilidade com a filosofia e estilo de jogo da toca da raposa. A pesquisa de scout de treinadores, iniciada por Paulo André, um dos braços direitos de Ronaldo na administração do Cruzeiro e do Valadoli, se baseia em uma extensa base de dados acumulada ao longo dos anos, antes mesmo da chegada de Ronaldo ao clube. Esse levantamento resultou na consideração de nomes como Fernando Gago e Thiago Carpini para o comando do time. Gago, que estava entre as prioridades após o Brasileirão, liderava as conversas até ser interrompido pela proposta do Chivas Guadalajara. Carpini, do Juventude, foi contatado na semana passada e já havia tido um primeiro contato com Paulo André em 2020. O entendimento de que a chegada de Gago com uma grande comissão técnica poderia afetar a dinâmica já existente no clube e levou a uma pausa nas negociações. Isso fez com que o Cruzeiro voltasse ao mercado, considerando Carpini como uma possibilidade. O mesmo processo de avaliação prévia foi realizado com outros nomes, como Paulo Pesolano. Apesar do rápido acerto com Larcamon, as negociações enfrentaram obstáculos, semelhantes aos encontrados com Gago. O argentino pretendia incluir mais um preparador físico de sua confiança na equipe técnica, um pedido negado pelo Cruzeiro. Apesar de chegar como um desconhecido para muitos, Larcamon possui a confiança da direção do Cruzeiro, embasada em estudos e entrevistas realizadas durante o processo de escolha, semelhante às contratações anteriores de Pesolano e Pepa. O clube não considera a passagem de Paulo Pesolano um erro de escolha, e reconhece a contribuição positiva de profissionais como o uruguaio Carpini, além de acertos notáveis no departamento de scout, responsáveis por trazer jogadores como Marlon e Rafael Cabral. Acompanhe nosso canal de notícias do Cruzeiro. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like e torne-se membro para nos apoiar. Link para se tornar membro na descrição.